Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Gente, um muito gostoso Daqui a pouco eu solto no meu feed o panetone delicioso que ela me presenteou E eu fiquei muito feliz, muito obrigada, Vitube E eu sei que vocês estão doidinhos pra descobrir quem foi que eu tirei no meu amigo secreto Mas por enquanto eu vou dar... Gente, eu apareci, eu bati no meu canal Gente, eu apareci, eu bati 21 milhões Eu bati ontem ou foi antes de ontem, eu não sei Mas comemorei agora com vocês Postei no feed, fiz declaraçãozinha Que foi assim, de coração mesmo Eu tô muito feliz Gente, eu tô muito feliz Revoadinha pra comemorar? Você concorda? Ah, então... Você acha que é a mãe da Vi? Então eu vou Se minha filha falou, gente Cheguei pra falar de coisa boa Sorteio E sabe sorteio de quê? De dinheiro Com sorteio de dinheiro você pode ganhar de 100 a 500 reais Hum? Eu sei o que você quer Eu sei Atenção, são sorteios feitos em contas menores O que faz com que a chance de ganhar seja muito maior Com robôs que comentam simultaneamente nas postagens O que ajuda muito a aumentar a sua chance de ganhar Bora aproveitar, galera Bora Bora participar Pra garantir uma graninha pro fim do ano Então já clica aqui, ó Participa, corre Aproveita Porque a chance de ganhar é maior, né? Com esses sorteios Então vai lá JP Fala 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 Top do maluco Em vez de fazer cacau Ele vai fazer cacau Toda vez que você sai Eu acabei de gravar 7 tiktoks Enquanto eu tô aqui esperando meus amigos virem me buscar Gravei 7 tiktoks e ficaram muito legais Aí eu vou soltando pra vocês aos poucos Beleza? Votei pra cachorrada Votei pra pu... Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Votei pra cachorrada 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 Olha só, a TC, agora eu aprendo sobre finanças ou aprendo sobre finanças, só tem essas duas opções. Olha aqui, gente, o dia inteiro escutando o dinheiro aqui, todo mundo. Gente, acabei de fazer um curso aqui na TC, na Conecta, sobre investimentos. E na próxima turma, que é em janeiro, eu vou participar com vocês também. Só que eu já vou deixar o link aqui no próximo stories pra vocês irem baixando o aplicativo e garantindo a vaga de vocês. Oi, gente, olha a minha t-shirt que acabou de chegar da loja oficina. Eu dou pra ela aqui pra ficar tipo um copozinho, vocês sabem, eu vou ajudar, né? Mas também pode super usar normal. Eu amo essa loja porque tem várias marcas de streetwear que eu amo. Ó, já comprei aqui a minha. E também eles entregam pra todo o Brasil. E você também pode comprar pelo WhatsApp e pelo Instagram. Mas eu tô aqui pra falar sobre uma super promoção de Natal que a oficina tá fazendo. Que você pode concorrer a um show da Banda Lagoon comigo. Gente, super coxinhas, comigo. Eu vou deixar aqui os arrobas da loja pra vocês verem tudo sobre a promoção. Conferir tudo direitinho, ficar por dentro de tudo. E também eu tenho 15% de desconto. Só usar meu código TAIS15 que eu vou deixar aqui também. E aproveitar, gente, pra fazer essas compras de Natal. Pra comprar presente, pra comprar pra você. Porque eu vou voltar a estilosa. E além de estar estilosa, concorrer a um show do Lagoon. E comigo, hein, coxinhas. Ai, gente, vai ser lindo, vai ser tudo. Já tô com a roupa de rir. Música Gente, eu tô viciada em italiano. E esse é o meu preferido de São Paulo. Estou com as minhas bebês. Tata. E Eve. Olha o prejuízo. E eu tô sem comida. Ah, tá. Comeu com muita... Gente, alguém me tira de perto de mim. Sério, não tá dando. Não tá rolando. Nossa. Tá. Ô, 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 ô. Vamos se ligar na tua resposta. Vamos se ligar na tua resposta. Porra, é essa aí? Ô, caralho. Ô, porra. Bom dia, com a minha vista linda aqui de São Paulo. Gente, pra mim é tudo igual. Porque eu só tenho prédio. Mas a minha é linda. Esse almoço na minha segunda casa aqui, Paris 6, com o meu amigo que resolveu, né, aparecer. E eu resolvi aparecer. Sim, eu vim aqui e você não tava nunca. Ela vê nos meus stories. A hora que eu saio do restaurante, ela chega. Só porque aqui é 24 horas. É isso que ela faz. Mas esse prato foi um pouco especial pra ela. Só não vou botar o nome dela, porque ela já tem dois pratos. Eu tenho dois pratos aqui, gente. E esse aqui é o seu. Ah, mas esse meu aí é um prato bem light, bem leve, que eu como todos os dias. Ai, tá com a cara boa. Eu sou chata, Giovana. Você é muito chata. Eu sou chata. O que ela só come isso, vocês sabem, né? Só que ela só come isso, mas ela tira tudo, né? O que você come? Gente, vocês tão me perguntando por que eu deletei o IGTV. Foi porque você tava bugado. Porque o Instagram tá de graça com a minha cara, entendeu? Eu tive que deletar, porque o final tava errado. Tipo, a imagem com o áudio. Então, eu acho melhor deletar e depois postar, deletinho pra vocês. Brasdrad, vem aí. Ai, gente. Fiquei triste, sério. Ó, tô levando bronca aqui. Por que, Giovana? Sou uma boa... Foi porque é insuportável cuidar da Thaís bêbada. E aí, ela veio falar que eu sou... Que eu gosto da mais lesada. Mas é porque a Thaís é a lesada, no momento, entendeu? E aí, eu tenho que cuidar dela. Ai, gente. Porque eu sou assim. Gente, eu tô muito cansada. Mas eu tô muito agradecida. Acabei de chegar aqui no Jeff. Jeff! Aparece. Gente, chegou atrasada, viu? Não, foi minha culpa. Gente, São Paulo tá parado. Tá parado, juro. O caminho que eu faço em 15 minutos, eu demorei uma hora hoje pra fazer. E eu tô na ativa desde 6 da manhã. Porque se eu não acordasse 6, não ia dar tempo de fazer tudo que eu tenho pra fazer hoje. Socorro. Mas eu amo, sério. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Agora eu vou dar meu testemunho, porque eu preciso, tá? Essa semana, teve um dia aí que eu pensei em desistir. Tava super desanimada, enfim. Quem viveu comigo sabe. A neura que foi. E aí, eu desliguei meu celular, sumi. Fui conversar com Deus. E, cara, entreguei minha vida novamente nas mãos de Deus, porque sempre eu faço isso. Só que foi diferente. Tem dias, assim, que é diferente quando eu converso com Deus. E eu falei pra ele que os planos dele eram os meus. Os meus planos eram os dele. Então, cara, eu me fortaleci tanto, tanto. E começou a acontecer coisas maravilhosas na minha vida. Maravilhosas na minha vida. E as pessoas que estavam comigo quando eu tava desesperada, tá falando assim, Viu, Thaís? Pra que você desespera? Gente, quem tem Deus, pode ficar tranquilo. Durma em paz. Quem te protege não dorme. E chegou. Cheguei. Demorei, mas cheguei. Amigo, você tem que dar um jeito nessa face aqui, por favor. Não, vamos começar já. A equipe tá reunida. Só tá faltando o Jonathan. Jonathan, por que você não veio? Jonathan. Por quê? Eu já troquei de roupa, porque eu já gravei três trabalhos diferentes. Só nesse tempo aqui. Meus meninos. Ó, tá fazendo um teste. Teste de luz. Pra mim, teste de luz. Pra mim. São lindos, né, gente? Vai ser no branco, não? Tá gravando. Vou passar. Oi, oi. Gente, vocês estão vendo essa lupa aqui? Então, ela é uma pista da minha convidada de hoje. Vou deixar um tempo aí pra vocês pensarem quem é a minha convidada de hoje. Gente, é sério. Eu desisti, né? Eu desisti da minha vida fitness. Já era. Já era. Nossa, esse flash, amor. Vai aparecer até espinha que eu tenho dentro da cabeça. Ela não deixa eu falar sério, gente. Por isso que eu não fico rica. Por causa dessas amigas loucas que eu tenho. Por isso que meus virgos eu vou ter que doar. Eu não vou ter que ir para o meu arrefeio. Vai entrar pros seus fãs. Com as conchas. Gente, ela tá indo pro Rio, viu? Se eu descobrir alguma coisa naquele dia... Vou ver meus bebês só agora Ano que vem Ninguém mandou não querer ir pro meu é o Reveillon Agora você vai me ver Eu já mudei, sério, eu já mudei de Reveillon Gente, chega no dia da virada Ela muda de novo É verdade, tô quase mudando Não, tô brincando, não tô mudando Tá certo, tá tudo certo Não vou mudar mais Oi, oi Gente, vocês estão vendo Essa lupa aqui Então, ela é uma pista da minha convidada de hoje Vou deixar um tempo aí pra vocês Pensarem quem é a minha convidada de hoje Sara Andrade Meu Bradrade Lindo e cheiroso Cheguei, gente, maravilhoso Tô com saudade, amiga Que a gente ficar numa dispensa Não é, gente Eu gosto disso aqui, tô me sentindo em casa Sim, só quando a gente sentar no chão Chorar Exatamente Choro, riso Nossa, desesperar, né Porque é verdade Olha isso Olha isso, eu trouxe uma arara pra minha dispensa Nunca teve Olha, gente Especialmente pra você Maravilhosa Porque vamos falar de estilo Olha, gente Eu gosto do seu estilo, hein Isso é real Real oficial Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Gente, a Sara é conhecida como espiã, né Do bebê Ela foi a espiã Só que aqui ela tá separa Só que aqui ela vai ser espiã de moda Entendeu? Então, vamos ver se você está de olho no meu estilo mesmo, tá? Meu Deus Que ela falou que tá gostando dos meus conteúdos Obrigada Eu tô maravilhosa, gente Agora vamos ver mesmo Se você está me conhecendo bem Deixa eu fazer um game aqui Eu vou pegar uma peça E você vai falar se eu usaria Ou se eu não usaria de jeito nenhum Tá Acho que eu consigo fazer Se você errar Se você acertar Eu pago uma prenda que tá aqui na caixa E se você errar Você paga Tá bom, né? Eu vou usar aqui, né, gente Agora eu já tô aqui Vamos pegar o primeiro look Este look aqui Eu usaria ou não? Usaria Usaria Sim, usaria Ah, então ela paga o mico agora Eu tinha esquecido Obrigada Ela paga o mico É cada um eles apagar o mico Ou eu vou apagar o mico Sim, sim Então acho que não ganha tudo Aqui ou não Aí eu vou sair daqui Uma palhaça, vamos É... Ah, vou colocar um bigodinho, né? Como é que a gente vai ter esse bigodinho? Ai, meu Deus Ajuda aí Deixa eu girar Gente Com o bigodinho tá difícil É porque não é pra eu colocar isso Teus olhos Ficou sexy Nossa, super sexy Eu achei que tá diferente Super sexy, gente, né? Muito, 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 muito Meu Deus, ela tem que ir Sério E esse casaco Usaria Usaria Acertou Usaria muito Você gosta desse negócio de franja Sim É, usaria Gente, ela conhece Escolhe outra coisa Estou ligada, gente Estou ligada Eita Tá, vamos colocar agora uma peruquinha dessa aqui, né? Nossa, sua senhora Nem quero ver como é que eu tô ficando Você tá bonitinha, né? Esse sapato Hum, eu acho que não Não, gente, ela me conhece mesmo, não Agora vai colocar o meu dentinho, né? Você tá usando o que, gente? Ah O body Eita Acho que eu usaria Não, não usaria Eu vou colocar assim Tira, tira, tira Assim Uso o body Mas não é uma coisa que eu amo Assim, que eu pensaria num look com Com ele, tá Entendi Tá bom, né, gente? Também você vai Eu não podia chegar aqui Simples antes de ganhar um negócio É, sim, né? Por favor Pronto Ai, meu Deus Ai, gente Pior que ela me conhece mesmo, cara Não, e o body Eu ia falar que não Mas eu tava ficando assim, ó É, mas sabia que Sabia que eu também fiquei em dúvida E não que você ficou em dúvida Eu também fiquei em dúvida Então, meu Deus Você tá me conhecendo muito bem Tá, meu Deus Essa é a bolsa Acho que não Não, gente Acho que não Ela acerta tudo Caramba Meu Deus Ela é, gente Ela é espiã mesmo Ela é espiã mesmo Porque ela tá Gente, eu tô observando, né? Tô aqui Virei fã, cara Vou fazer o que agora? Tá feio o negócio? Tô zoada, gente É uma boaçãozinha de amor Agora Essa bota Essa bota aqui Então A bota Eu acho Que você usaria pra caramba Essa bota Última peça E aí Usaria ou não? Hum Eu acho que não Vocês acham, gente Que eu usaria ou não? É, dona Sarah acertou de novo Essa espiã A gente tá demais Ela é espiã mesmo A ver que ela duvidou Só em uso Isso tá demais E ela ficou em dúvida Após Vou fazer um cavanhaque Só pra gente encerrar O rostinho do bigode E um cavanhaque Assim, ó Bem pequeno Só pra gente fazer Um negocinho bonitinho Eu nunca encerrei Um caísse na dispensa Tão linda Desse jeito Estilosa ela, né, gente? Nunca, nunca encerrei Meu Deus Você me deixou Nem quero ver O jeito que eu tô Tá bonitinha Tá tão fecinha Tá gracinha Tá gracinha Tá gracinha Eu quero ver Tire esses batons vermelhos Na verdade Que esses batons Tire aqui, ó Eu vou querer ver Eu vou querer ver Esse público Vai ver, vai ver Vai ver Porque se eu descobrir Alguma coisa Se sai alguma coisa De fococa Eu corto sua franja E nos deram As constrições Gente, eu não sei o que eu tenho na cabeça É sério Eu tava em São Paulo Na vitrine Eu saí da vitrine Entrei num táxi Falei Moço, vamos pro Rio Ele falou Bora Eu falei Bora Eu vim de táxi Pro Rio Deu 2.500 reais Porque eu fui me deparar Que era um táxi E que eu tava Lindo de taxímetro Só depois Eu tô no Rio Gente, é sério Em que mundo Eu acho que eu tô vivendo Gente, juro a vocês A minha meta de vida É ser sossa Igual a Viih Tube Mulher Como ela é sossa Mulher Passo mal na atriz Gente Eu queria ser a Viih Tube Eu queria ser sossa Eu juro Eu não trouxe nada Nem maquiagem Eu vi que a roupa do corpo Eu tô roubando até as maquiagens Da minha mãe, gente Da pouquinha Gente Até a roupa eu vou pôr, tá? Que que é isso, gente? Eu tô chocada O que eu tô fazendo no Rio de Janeiro? Você não presta A gente não se envolve É golpe a transigol Foi sem vergonha Foi sem vergonha Foi de vida louca Fica com os rolê-molê É que a gente se esmagou Eu te olhei, você me olhou E sem querer, querendo A gente se pegou Outra Eu pego mesmo E dez é pouco Eu pego mesmo E dez é pouco Pode jogar água Que eu tô passando o rosto Pode jogar água Que eu tô passando o rosto Pode jogar água Que eu tô passando o rosto Vitória 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 Acabou Isso eu nunca vi, Jordão Tatuei E dormiu E dormi Vou mostrar pra vocês O que eu tatuei A prada eu já tinha Tatuei só o coração Vou por agora Isso tudo certo da tua casa, irmão Vitória Tá confundindo Tá confundindo Não, não Vitória Tá confundindo São Paulo, nego São Paulo, nego Gente Vamos assistir Imperdoável Falaram que é um filme Perigoso De se assistir Eu vou contar pra vocês Se eu não gostar Eu vou contar Não gostei Se eu gostar Eu vou contar Eu gostei Mas eu não gosto de filme Que dá pressão psicológica Porque eu levo muito a sério Eu até choro Mas vamos ver Como vai ser Começou não entendendo nada Mas Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar